E aí amigos do meu canal, boa noite aí ó, a quem vos fala aqui é Carlos Maggioli Eu, belezinha, eu adquiri um fone de ouvido da LG Comprei, eu comprei na LG, vou fazer uma compra lá pra minha esposa Aí eu comprei esse fone de ouvido, entendeu? Bem mais barato, com desconto E fone de ouvido Bluetooth Aí eu vim fazer um box com vocês Primeiro as impressões, né? Do fone E depois eu vou fazer outra aqui, um review pra falar como que o fone funciona Se ele é bom, ó, adquirir da LG, entendeu? Esse HBS 730, entendeu? Muito, falaram que é muito bom, né? Eu nunca utilizei, entendeu? Vou fazer um box com vocês aqui Eu abri a caixa aqui, ó, fui abrir, mas deu um... Opa, calma aí, deu um rasgadinho aqui na caixa aqui, ó Mas eu não utilizei, aí eu não abri e tô Fazer um box com vocês aí pra vocês verem as primeiras impressões dele Entendeu? Eu tô fazendo aqui Vou abrir aqui aí pra vocês verem, peraí Primeiro, peraí, peraí, abri aqui, mas vou mostrar as especificações pra vocês, ó É... bateria de... É... 2 horas... 2.0 aí Não sei o que, entendeu? Olha aí Falaram que esse fone é muito bom Tem as especificações dele aqui, entendeu? Eu nunca utilizei, entendeu? Olha aí as especificações dele, aí, ó Direitinho Entendeu? Falaram, o preço dele Tá na faixa de... Trezentos... Trezentos ou quatrocentos reais Eu consegui um desconto grande Peraí Consegui um desconto Eu paguei cento e cinquenta reais nele Cento e cinquenta reais nesse fone E ainda consegui fazer em dez de quinze reais Dez de quinze reais Olha aqui Fone muito bonito Muito bonito Ó Vou ver aqui Peraí, puxa ele pra cá Pra cá Foca Foca ali direitinho Deixa eu ver Aqui, atende ligações Aqui, começa a música Entendeu? Setinhas pra passar Ele tem um... Um imã aqui, ó Ó Tem um imã Caixa, interessante Gente, ó Aqui tem um botão de liga e desliga Arrm e off Liguei ele aqui Aí ele... Ele já tá procurando sinal aqui Mas só que não... Olha lá Só que não tá ligado no bluetooth Entendeu? Tem que baixar um programinha no celular Pra poder conectar ele Entendeu? Mas tem todos os passos aqui Explicando aqui no... Aí desliguei ele Entendeu? Show de bola Tem uma regulagem aqui, ó Regulagem Show De dois lados Regulagem Vamos ver o que que vem Agora O que que vem na caixa Calma aí Opa Ixi Tá colado Opa Vem... Opa Vem aqui Um... Um cabo Cabo USB Cabo USB Pra carregar Entendeu? Cabo normal Não é tipo C não Entendeu? Cabo normal Vou tirar da... Da capinha não Entendeu? E... Vem aqui também Aqui, ó As borrachinhas Borrachinhas Show 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 Aí as borrachinhas Tem... Ali as que tá Pequena Daqui tá colocada Pequena Daqui tem a média Tem a grande Entendeu? Vamos ver aqui Que precisa abrir Opa Arguei aqui Arguei aqui Vem aqui Ali mais nada Mais nada Aqui vem Os manuais 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 Manual Manualzinho, é Guia rápido Guia rápido Guia prático Dele aqui Entendeu? Peraí 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 É Explicando como A câmera tá muito ruim No meu celular Tem que comprar um celular novo Preciso urgentemente De um celular novo Opa Focou Explicando Tem explicações em inglês Entendeu? Espanhol Olha Ser sincero pra vocês Eu não Acho que não tem Português não Deve ter Deve ter explicações em português Tá? Depois eu Explico melhor agora vocês Entendeu? Esse vídeo É só paliativo Depois eu mostro pra vocês Se o fone é bom Ou ruim Entendeu? O rapaz tá me falando Que esse fone Pega distante 5 a 10 metros Do 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 celular Entendeu? Vamos ver Vou botar ele pra carregar E vamos ver O que que Como que ele vai Vai funcionar Entendeu? Um abraço pra vocês E se vocês Poder dar um Um joinha aí No meu vídeo Eu agradeço muito Tá? Boa noite aí pra vocês E um abraço Olha Já Tchau Tchau